Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Jéssica Guedes e esse é o seu canal sobre lei da atração, autoconhecimento e espiritualidade. Hoje, depois de muito tempo, eu estou aqui novamente para um quadro que vocês gostam muito, que é o quadro de React. Eu assisto a um vídeo onde outra pessoa compartilha ali as suas cocriações, acrescenta algumas informações, eu reajo, vocês assistem comigo. Hoje nós vamos assistir o vídeo da Isabel Cristina, ela deixou o link ali nos comentários e eu prometi para ela que eu ia fazer esse React, agora estou aqui para isso. Se você já gostou do assunto de hoje, já deixa o seu gostei, também já se inscreve nesse canal, pois nós temos vídeos todos os dias sobre lei da atração, autoconhecimento e espiritualidade e também já se inscreva aí no canal do Telegram. O link está na descrição, se você clicar lá, pedir para se inscrever, vai passar a receber uma notificação no seu celular sempre que sair um vídeo novo por aqui, tudo bem? Agora eu vou colocar aqui o fone para ajudar na edição e a gente vai acessar. Eu já até abri o vídeo dela, não comecei a assistir, a gente vai assistir junto, tá? E vamos lá, vamos aqui para o computador. Feliz Natal, pessoas iluminadas! Como vocês estão hoje? Para quem não me conhece, eu sou Isabel Cristina e se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixe pelo like, porque hoje o vídeo está maravilhoso. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas cocriações. Para quem não sabe, nós somos cocriadores da nossa própria realidade. Quando você, você sabendo disso ou não, você está manifestando a realidade com os seus pensamentos, sentimentos, visualizações, tudo o que você faz emana uma determinada frequência e essa frequência volta para você. É por isso que chama a lei da atração, né? Quando você pega dois ímãs e eles se atraem, é exatamente dessa forma que funciona o pensamento. Eu não sei se vocês assistiram o filme do segredo, o filme mesmo, que é o Netflix recentemente, é o segredo, é... não deixe de sonhar. E ele pega exatamente essa ideia do ímã, né? O ímã, ele está atraindo, né? São dois polos negativos e positivos que estão sendo atraídos. Os nossos pensamentos são a mesma coisa, por isso nós temos que cuidar deles com todo amor, carinho, prestar atenção, sabe? Não ficar naquela coisa inconsciente, para que você não atraia coisas negativas na sua vida. Então, hoje eu vou falar sobre as minhas cocriações para vocês terem uma base do que é isso e como que você está atraindo situações, coisas presentes na sua vida, né? Lembrando que quanto mais apegado, menos você tem, tá? Se você for muito apegado a uma coisa e geralmente não soltar aquele pedido, geralmente não vem também porque você está muito apegado. mas isso é... É verdade. E outra história, tem um vídeo aqui no canal sobre soltar também. Como soltar, o segredo do soltar, deve dar sim. Inclusive, soltar eu acredito que é uma das partes fundamentais, uma das, né? Dentro da lei da atração. Eu já percebi que todas as coisas, por exemplo, que eu atraí, foi depois de soltar. Enquanto a gente está muito preso àquela ideia, a gente acaba segurando e aquilo não anda, né? Eu geralmente dou aquele exemplo do... Quando você está saindo do trabalho e aí você fica olhando no relógio e parece que o relógio não anda, né? E você quer ir para casa, descansar. Aí você tira o olhar, tira o foco daquilo e vai fazer outra coisa. E outra vez, outros vários minutos já se passaram. Então, é mais ou menos isso. Vamos continuar. E aí, a primeira história que eu tenho sobre cocriação é quando eu era muito pequenininha. Eu tinha uns oito, nove anos. E aí eu tinha um sonho, assim, mas era o sonho de ter uma casinha da Barbie. Que é o sonho mais, assim, que eu lembro, né? Quando eu era pequeno. Era uma casinha da Barbie bem cara, na época, assim, era o valor, enfim, caro mesmo. Era o sonho, assim, da minha vida. Era dia, era noite. Eu acho que eu fiquei dezoito, às dez anos, só pensando nessa casinha da Barbie. Como tem, vinha vídeo da Barbie todo dia. Meu Deus, gente, era uma loucura essa casinha da Barbie. Porque era uma casinha que, tipo, montava, sabe? Hoje em dia eu doei até ela. Não tenho mais, doei. E aí, essa casinha da Barbie era montada. Eu tinha as pecinhas, sabe? E era uma coisa, assim, mágica, né? E aí, eu fiquei, eu lembro que na época, a minha avó me levou um dia, assim, que eu não tinha essa idade pra oito anos, uma loja. E eu vi a bendita da casinha da Barbie. Pá! Meu Deus, cantor. Criança, assim, já ficou louca na loja, né? Mas eu era uma pessoa educada, me controlei e pedi. Pô, pode comprar? Não, não posso agora. E porque era uma coisa mais cara, né? Lembro até que comprei um jogo de panelinha, né? Pra poder dar uma enganada na criança. Aí, eu ficava todo dia, todo assim, quando eu ia me visitar a minha avó, eu ficava, Vó, aquela casinha é meu sonho e eu, tipo, imaginava brincando com a casinha, eu montando a casinha, via vídeo no YouTube da casinha e pesquisava o preço. E, nossa, era uma loucura aquilo. E aí, quando eu fiz a minha festa de 10 anos, eu não sei se eu tenho fotos dessa festa de 10 anos, mas, enfim, eu devo ter foto com o presente. Gente, se eu achar, eu vou colocar uma foto aqui pra vocês verem. Será que eu tenho foto disso? Eu vou procurar. Depois eu vou procurar. Se eu achar, eu coloco aqui. Mas não sei se eu tenho foto aqui. Tem tanta foto aqui na minha casa que vocês não imaginam. E aí, eu lembro que no dia do meu aniversário de 10 anos, olha, 2 anos depois, porque a gente fala tempo, né, tudo tem um tempo pra acontecer. E, realmente, 2 anos depois, minha, meu tio, na verdade, foi o meu tio, ele chegou assim pra mim e disse, Abel, eu tenho um presente pra você. Tá lá na escada. Porque aqui, no salão da minha mãe, a minha cabareira, ela trabalha sub-sol, né? E, tipo, tem umas escadas pra tudo subir. E eu lembro que eu subi aquelas escadas e do lado, assim, tinha uma caixa. Meu Deus, o que que ia ser a caixa? Mas, tipo, eu não imaginava que ia ser aquilo. Porque tava fora, assim, né, do alcance de comprar. E aí, peguei a caixa, desci, assim, já com a, tipo, meu Deus, é a casinha da Barbie. Tava com a intenção, né, mas, tipo, eu achava que não ia ser, né? Quando eu abri aquilo, meu Deus, meu olho, assim, brilhou. É a casinha da Barbie que eu vi na loja, que eu mexi, que as mulheres me falaram lá que era montável e não sei o quê. Nossa, eu peguei a minha prima. Aquele dia a gente subiu no meu quarto, a gente abriu aquele presente e começamos a montar a casinha. Porque, tipo, é montável, né? Você tem que montar ela. Tinha as pecinhas, tinha os adesivos pra colar, sabe? Na casinha da Barbie. E aí, tipo, foi a melhor coisa da minha vida. Eu limpava aquela... Você não tem uma ideia do amor que eu tenho pelas coisas que eu tenho. Eu pulo muito, sabe? Eu limpava aquela casinha todo dia, tirava pó, limpava as Barbie, lavava as Barbie, limpava as roupas das Barbie. Gente, eu fui a louca da Barbie até aos 11 anos, eu acho. Eu também, viu? Eu era apaixonada por Barbie quando era criança. Até mais crescidinha. Eu sonhava em ter essa casinha da Barbie e tudo mais. Eu entendo perfeitamente, viu, linda? É verdade. Tudo bem, 11 anos. Mas, né? Hoje em dia eu não ligo pra essas coisas. Mas ainda tem o Rodus que eu guardo de lembrança, assim, né? Mas na época eu era a louca da Barbie. E tem gente que até hoje, né? Tem uma mulher que eu sei que ela tem uma idade, assim, bem avançadinha, que ela tem a casa da Barbie. Ela fez a casa da Barbie pra ela. E eu era a louca da Barbie naquela época. E, tipo, eu realizei esse sonho. E era uma coisa, assim, mais inatingível pra mim. Porque, imagina, uma casinha, tipo, mais cara. Se você nunca me dar aquela casinha, e eu acabei ganhando, sabe? Porque, tipo, incrível. Maravilhosa. Mesma coisa com uma casinha de... Eles fizeram pra mim uma vez quando a gente morava em outra casa. Não nessa que a gente mora atualmente. Eu tinha outro sonho de ter uma casinha. Mas era uma casinha, sabe? Casinha de criança mesmo. Que você... Do tamanho da criança, né? Você tem as coisas, assim, pra brincar e tal. Uma casinha amarela. Eu lembro que meu pai construiu pra mim. Quando foi construída a nossa casa, ele fez uma casinha menor, assim, pra mim brincar, sabe? E eu nunca esperava ganhar aquilo também. Mas era uma ideia que eu tinha também. E eu lembro que ele acabou fazendo pra mim. E eu nem tinha pedido pra ele na época. Ele fez pra mim. Mas eu tinha uns seis anos já. Seis anos de idade, acho que eu tinha. Quando fez essa aula pra mim. Enfim. Mas é um... Essas casinhas normais, assim, de madeira, sabe? Pra brincar. Mas também fui eu que fiz isso aí. Fui eu que mexi meus pauzinhos. Que eu sei. Que mais? Essa casa que eu moro hoje, gente, muitos anos atrás, tipo... Uns 15 anos atrás, porém... Acho que uns 15 anos atrás. Quando eu morava em outra casa, a gente vai visitar essa casa que eu moro atualmente. É uma casa de outra pessoa. A gente não tinha ideia, porque era uma casa muito mais cara do que a nossa, digamos assim, né? E aí, eu vim aqui. Eu conheci a casa. Eu fiquei imaginando como seria morar aqui. Era bem diferente, né? Porque a gente clamou depois e tudo mais. E eu lembro que eu olhei, assim, os corredores. Eu passei o corredor. Conheci a casa, assim, bem rapidamente, assim. E eu entrei num quarto, né? E eu pensei, nossa, como eu gostaria de dormir nesse quarto. Que era um quarto, assim... Que você... É o quarto, na verdade. Tem a janela, assim, e tinha uma bancada. Como era, né? Quando... Tinha uma bancada. E era um escritório, né? E eu pensei, nossa, como deve ser incrível trabalhar aqui. É... Ficar aqui. Porque a luz é... Tipo, a luz, quando entra a luz, sabe? No quarto, que o quarto... Parece que a luz entra. Que lindo. Tipo, quarto de manhã cedo. Bate muita luz. Então, é um quarto muito bom, assim, pra ficar, sabe? Era um quarto laranjado, né? Hoje, não é mais. Mudei de cor, tá? Minha mãe mudou de cor. E esse é o quarto que eu durmo hoje. Olha que loucura. Eu conheci aqui, anos atrás, numa ideia que... Conheci a casa, né? Porque era uma amiga da minha mãe que morava aqui antigamente. Mas ela vendeu a casa pra outra pessoa. E minha mãe comprou de outra pessoa, tá? E, tipo, a ideia... Era conhecer a casa aqui. Tipo, eu olhei pra aquele quarto e me imaginei no quarto, sabe? E depois que eu também... Mãe, eu acho que eu ajudei você com criar essa casa aqui. Porque o jeito que foi vendido foi, tipo... As coisas parece que mexeram tudo pra que fosse vendida a casa pra nós, sabe? As coisas que aconteceram. Porque minha mãe mora... Ela tem no subsol o salão e é um prédio, né? Em cima é um apartamento, assim, né? A gente mora nesse apartamento. E, tipo, tudo aconteceu pra que a gente morasse aqui. Entendeu? E eu fiquei refletindo sobre isso. Nossa, eu acho que eu ajudei com criar. Com certeza. Mas uma coisa... Não só minha, mas... A gente concria o tempo todo. Minha mãe concriou o carro que o meu pai comprou, por exemplo. Porque ela tinha o sonho de ter uma caminhonete, né? E o meu pai comprou a caminhonete que ela queria. Basicamente, tipo... Sem conversar com ela, nada. Eles não... Tipo, cada um compra as suas coisas, né? Ele comprou pra ela que ela tinha gostado sem saber. Tipo... As coisas das concriações são... É uma loucura, gente. É uma coisa que você vai fazendo e você nem percebe. Na coisas pequenas, por exemplo... Eu precisava... Eu precisava de um... Como é que chama? Tipo, um aromatizador que você bota na tomada, sabe? Bota óleo essencial. Porque eu faço o reiki presencial, né? E eu cria um desses pra... Pra colocar, assim... No lugar... Pra dar um... Sabe? Um... Uma calma, assim, pra pessoa. Porque o óleo essencial tem muitas propriedades. Vai ter que fazer um vídeo sobre isso. E aí, uma amiga da mãe... Tava no salão e eu comentei com ela... Olha... Eu tava pensando em comprar isso, aquilo... Ela chegou assim pra mim... Não, mas eu tenho um lá em casa. Eu não uso... Você quer? E eu tipo... Quero, aceito, agradeço. E tipo... Ela falou... Vamos lá em casa buscar agora. Minha mãe deu carona aquele dia que ela não tem carro, hoje em dia, né? E ela me deu o... O... Ai, eu não sei o nome disso. O aromatizadorzinho de tomada. Sabe? Que você coloca o óleo essencial. Ai, gente. Se vocês subaram o nome, vocês colocam nos comentários. Que eu não lembro. Eu tenho... Eu lembro do que... Do que... Do que que é. Eu não lembro o nome do negócio que é. Entendeu? Eu não sei o que aconteceu comigo essa semana. Tô me esquecendo demais das coisas. Mas... O foco é... Quando você... Você quer muito uma coisa... Ela acaba acontecendo. Tá? Porque as coisas elas começam a mexer no momento que você quer muito aquela coisa. Que você tem um desejo. Você tem uma vontade que aquilo se realize. Certo? Não tô falando do apego. Mas... Uma vontade que aquilo se concretize. E às vezes um pensamento vai atrair aquilo pra você. Na verdade um pensamento basta pra criar a sua realidade. Né? Não precisa pensar 300 vezes pra conquiar aquilo. Não tem... Tipo... Vou ler minha carta da lei da atração todo dia. Pra quem faz isso. Não. Isso não precisa. Você tá lendo uma vez e acreditando. Pronto. Por que que tem que pensar 300 vezes pra aquilo acontecer? Eu acho que não é necessário. Pra mim... É... Essa questão... Aqui pela forma que eu enxergo, né? Não é que você precisa ler várias vezes. O que ela falou tá perfeito. Você só precisa uma única vez. Com a intenção e com a certeza de que aquilo é real. Pra que aquilo se manifeste. O que acontece muitas vezes é que, por exemplo, vai... O que acontece muitas vezes é que, por exemplo, vai... Vamos supor que você escreve uma carta e você está pedindo ali uma casa. Sua casa dos sonhos. Só que a sua mente racional, ela não acredita que você pode ter aquela casa. Sabe? Você quer muito. Só que há ainda um bloqueio da sua mente racional. Então, o que que acontece? Quando você fica lendo aquilo, vai tudo pro seu subconsciente. Até que se transforma numa crença. E aí, você não tem mais aquele bloqueio. Porque uma crença nova, ela é feita ou através de uma emoção forte. Ou através da repetição. Então, se você repete todos os dias uma determinada informação, aquilo se transforma numa realidade pra você. Certo? Então, o que ela falou, eu concordo plenamente. Basta falar uma vez, por exemplo. Se você vai fazer ali um pedido. Muitas pessoas me perguntam, né? Ah, Jéssica, eu tenho que fazer a carta. Quantas vezes eu faço? E aí, depende muito. Porque existem várias formas de você escrever a carta. Cada modelo fala, ah, leia todo dia. Ou leia uma vez só. Aí, tem gente que fala, queima. Tem gente que fala, guarda. Então, depende muito. E eu acredito que, às vezes, a gente tem que seguir a nossa intuição. Se é uma coisa que, pra você, aquilo já é real. Que você não tem dúvida. Que você tem a certeza dentro de si. E não sente que tem bloqueio. Você não precisa ficar repetindo e lendo aquilo todos os dias. A não ser que você queira. Você vai repetir aquela leitura. Se você não tiver ali a sua crença já a nível subconsciente de que você pode. Se você não acredita que aquilo é possível. Aí, sim, eu recomendo que você repita. Se você fizer um único pedido. E esse pedido você fizer com a certeza, a fé que aquilo é real. Já é o suficiente. Você não precisa mais repetir nenhuma vez. Até com uma técnica, né? De 24 horas. Você faz o pedido uma única vez e solta pro universo. E aquilo se manifesta em 24 horas. Porque tem a questão da fé. Tem várias coisas, né? Que ali. E tanto é que quando a gente vai orientar pra fazer a técnica de 24 horas. A gente fala, olha. Faça um pedido de acordo com a sua crença. Se você não acredita que pode criar coisas grandes. Começa com uma coisa pequena, né? E aí você vai fazer aquele pedido uma única vez. E já é mais do que o suficiente pra você manifestar na sua realidade. Toma bastante visualização. Então eu entro lá no Pinterest e fico lá. Achando fotos, coisas legais. Pra poder montar uma ideia. Tipo, eu quero formar o meu quarto, por exemplo. Vou lá no Pinterest e começo a mexer as coisas. Começo a ver como ficaria, como seria. Ai, eu quero me mudar um dia. Mas onde que eu quero morar? Que cidade? Você tem que pensar. Cidade X. Mas em que? Como que é essa casa? Em detalhes. É amarela? Como que é o telhado? Como que é o piso? O que que tem dentro da casa? Como que é o jardim? Tem jardim? Não tem. Tem piscina? Não tem. Entende? Que carro você tem? Que carro você quer? Qual modelo que você quer? Qual o ano do modelo do carro que você quer? Entende? Você tem que ter clareza nas coisas. Porque Deus também entende os seus pedidos. É que o universo que a gente fala é Deus, na verdade, né? Entende? Isso com clareza, né? Que quando a gente fala, somos um, né? Por isso que não somos co-criadores, né? Somos todos deusinhos e deusinhas, né? E essas são as principais co-criações que eu lembro agora, gente. Se eu for lembrar outras coisas, eu vou lembrando. Por exemplo, comida. Hoje em dia tá muito fácil co-criar comida pra mim. Gente, vocês gostam de comer também? Eu adoro comer. Comida. Eu pensei num pão de queijo. Tem a técnica do eu amo. Que eu peguei com a Maia, dá isso aí pra mim? Peguei e eu tô usando. Eu amo pão de queijo. Nossa, eu amo pão de queijo. Delícia. O gosto, tu imagina. Tem no filme do Segredo também, com a pizza, né? Ai, texturinha da pizza, queijinho gostosinho, derretido. Com o que que é a pizza, entendeu? E aí eu imagino aquilo que eu quero comer. Às vezes eu só olho uma foto. Quando vocês com uma panqueca, vocês dizem. Eu tava em casa bem de bobeira, não tinha almoço. Deu uma preguiça de fazer um almoço aqui na casa. Aí eu olhei uma foto de uma panqueca, assim, que tipo, tem numa padaria aqui na minha casa. Minha madrinha, na verdade, é padaria. Meu padrinho. Eles fazem almoços, né? E aí eu olhei a foto, porque ela posta as fotos das comidas. Eu pensei, nossa, que delícia essa panqueca. Eu queria comer uma panqueca maravilhosa, assim. Um recheiro de carne, vida. Uma delícia aquele negócio. Aí, um minuto depois. Um minuto depois que eu pensei isso. Minha mãe bateu a campainha com uma marmita da panqueca. E só panqueca. Tipo, ela pediu especificamente que ela queria só panqueca e a carne, tipo, separada, né? Tipo, o molho que eles tinham lá com uma carne separada. Então, eu vou tomar uma marmita de panquecas, recheadas. Então, até de carne. E eu fiquei, tipo, meu Deus do céu. Tô boa em cocriação, né, minha gente? Porque outro dia também esse negócio de pão de queijo aí, gente, é sério, gente. Cuidado pra vocês não engordarem, hein? Você vai cocriando comida pra lá e pra cá, você vê que tá com 200 quilos. Aí, eu tava no meu quarto fazendo essa técnica aí do eu amo, né? Eu amo pão de queijo. Eu tava com vontade de pão de queijo. E do morango também. Fiz do morango, deu certo também do morango. Esse negócio do morango. Não sei quanto morango que vem nessa casa. Eu amo pão de queijo, eu amo pão de queijo. Ela falando, me lembrou também. Eu já fiz com café. E também já fiz há bastante tempo, há alguns anos. Quando eu trabalhava na empresa que eu trabalhava. A última empresa em que eu trabalhava, CLT. Eu lembro que eu fiz com uns cookies que eu tava com vontade, tava vendendo. Eu vou deixar o link aqui em cima no card, na descrição, pra que vocês deem uma olhada. Eu tinha uma playlist de diário de sincronicidades, né? E sinais do universo que eu colocava ali. Todas as coisas que eu estava cocriando. Os experimentos que eu tava fazendo na época. E lá eu compartilho, até tirei foto e tal. Então, eu lembrei muito disso. Ela falando de comida e realmente, isso é realmente, é verídico. É muito legal. Então, eu vou deixar também pra depois que terminar de assistir o vídeo aqui. Você pode dar uma olhadinha lá. Tá bem legal. Queijo, um pão de queijo, um pão de queijo. Meu Deus, pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo. Chegou a minha mãe. Cheirinho, comecei a sentir um cheiro esquisito. Mas um cheiro assim, sabe cheiro de... Cheiro de pão de queijo mesmo, assim, de polvilho, né? Fui olhar na cozinha, o que que minha mãe estava fazendo? Pão de queijo. Pão de queijo. Então, olha pessoal. Comida é mais fácil ainda você cocriar o que você quer comer, entende? Porque às vezes você vai pensar, esse pensamento vai pra outra pessoa. E ela pensa, ela acha que é a ideia dela. Ela tem a impressão. Nossa, veio a ideia de fazer um pão de queijo, mas a ideia é minha, entendeu? Mas ela acha que é a ideia dela. Ela vai lá e faz. O universo, ele trabalha, assim, de inúmeras maneiras. Pra ajudar você, pra realizar os seus sonhos mesmo. Então, gente, nunca pense que o seu sonho, ele é pequeno demais pra se realizar. Ele é grande demais pra se realizar. Porque tudo é possível no universo. Essas criações pequenas são pra dizer pra você que tudo é possível, entende? Você pode criar um pão de queijo, você pode criar a Ferrari, você pode criar um milhão de reais. Mas qual que é a diferença? Criar um real, um milhão? Depende de você. Depende da sua fé e da sua crença de você acreditar que é possível ganhar na loteria. Ou que é possível conquistar o seu caso, o seu carro. Porque no momento que você fala que é difícil, eu falo pra vocês. Tirem essa frase da vida de vocês. É difícil. Suma com isso. Cancelado, cancelado. Tire essa frase. No momento que você fala que é fácil, tudo é fácil, tudo é possível. As coisas mudam. Porque você acredita que tudo é fácil e tudo se torna fácil. Quando a gente fala até da barra de axis, que eu falo um pouquinho no canal aqui. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Coloquem isso na vida de vocês. Porque esse negócio do que o ano tá difícil, que o problema é o governo. Que isso, que aquilo é desculpa. Tá? Tem que pensar que tudo é fácil, que tudo flui na tua vida com facilidade, alegria e glória. Que você tem saúde. É assim que você cocria as coisas. Não reclamando. Aquele tipo de oração é errada, sabe? Que você faz. Meu Deus do céu, me ajuda que eu tô com um problema com meu marido. Que não recebo o seguro. Que meu namorado não serve mais. Preciso de outro namorado. Isso aí tá errado. Você tem que pensar agradecendo, sabe? Eu sou grata pela minha saúde, porque eu sou sadio. Porque, sabe? Nesse sentido. E fazer as coisas também fluírem pra vocês. Perfeito. É isso mesmo, linda. Eu tô falando linda como se eu estivesse falando com ela, né? Com a Isabel. Mas, assim, aqui no canal, há bastante tempo eu já trouxe como fazer uma oração, que é a oração quântica. Exatamente o que ela falou. Não é pedindo, chorando e, sabe? Se lamentando. E sim agradecendo. Já agradecendo por aquilo que você deseja. Eu vou deixar no card, pra que vocês deem uma olhadinha. E eu lembrei de uma parte do livro Despertar da Consciência, em que Neville fala sobre não suplicar. Ele fala exatamente sobre isso. Eu tenho, não sei se vocês sabem, mas eu tenho aqui no canal também, uma playlist toda de análise do primeiro capítulo... Do primeiro livro, na verdade, do Neville. E, Neville, eu vou dar. E eu vou deixar também, pra que vocês deem uma olhada, não só a playlist, como também esse vídeo sobre isso que ela falou, né? Pra você não suplicar na hora que você for criar alguma coisa, assim, agradecer. Enfim, eu vou deixar os links pra que vocês deem uma olhada. Especialmente se vocês gostam dele, vocês vão gostar bastante. E tô gostando bastante do vídeo, tá no final. Então é isso que eu tenho pra dizer sobre cocriação. Tem técnicas de mapas, você pode fazer o que pra ajudar na cocriação? Pode fazer aquele mapa que eu falei do Pinterest, você pode fazer a técnica que eu amo. Você pode ler o livro Segredo, que ajuda um pouquinho também. Se vocês puderem ler ou assistir o filme que eu indiquei pra vocês, é maravilhoso. Tem um livro documentário Netflix, documentário legendário, e tem aqui no YouTube do Blab, que eu já pesquisei. Então, são coisas, assim, que ajudam a gente, tá? Então não esqueçam que vocês são os criadores da realidade de vocês. Que tudo é possível. Que nada é impossível. Pra Deus tudo é possível. E se você é Deus também? Pra você também é possível, entende? Você é um cocriador, você é um deusinho, uma deusinha. E tem o poder de fazer as coisas acontecerem. Então, meus anjos, um bom Natal, um próspero ano novo. Espero que vocês, assim, encontrem paz, luz interior pra vocês. Porque no final das contas, a gente também tem que ter essas coisas. Além de bens materiais, que são importantes também. Nós temos que ter paz, saúde, prosperidade. Alegria no dia a dia. E estarmos bem conosco, com nós mesmos. Então é isso, pessoal. Um grande beijo. Se você assistiu o vídeo até o final, manda um beijo pra mim. Fala de onde que tu é. E não se esqueça de inscrever-se no canal. Curtir o vídeo. Ajuda muito. Se você puder salvar esse vídeo aqui também, agradeço demais, tá? Compartilha no WhatsApp com seus amigos que não acreditam que a depressão é possível. Tá bom? Então até. Tchau, tchau. Namastê, pessoal. E até o próximo vídeo, ó. Beijão pra vocês. Feliz Natal, tá? Gente, vocês viram que coisa mais linda, Isabel? Ah, como ela é linda. Eu nem imaginava que ela fosse tão linda. E já amei. Amei o vídeo, Isabel. Gratidão enorme, minha linda, por ter compartilhado o link. E também as suas criações, as suas criações com a gente. Eu realmente amei todas as suas criações. Me identifiquei em várias. Você falando das Barbies e tudo mais. Eu te entendo perfeitamente. Eu ficava escrevendo cartinhas pro Silvio Santos pra ter o quarto da Barbie. Eu era apaixonada quando eu era criança. E várias das coisas que você falou aí, eu realmente me identifiquei. Gente, aqui vamos agora pro canal dela. Olha só, eu ainda não me inscrevi. Vou me inscrever agora. Vai inscrever-se. Já vou ativar o sininho pra receber todas as notificações do canal dela. Já vou deixar também no gostei. O canal dela se chama Despertar com Isabel Cristina. E eu vou deixar o link tanto desse vídeo. Vão lá e escrevam o que vocês gostaram do vídeo. O que vocês acharam, né? Do vídeo. Escrevam aí também. Compartilhem nos comentários dela. E nesse daqui também. Por que não? As co-criações de vocês. Eu vou amar saber. Eu tenho certeza de que ela também vai amar. Vão lá. Conheçam o canal dela. Vamos prestigiar o trabalho, né? Dos nossos colegas. Conhecer o canal de outras pessoas também. Especialmente se fala sobre coisas boas. Se fala sobre lei da atração. Se fala sobre coisas que vão trazer coisas positivas pra gente. Que vão aumentar a nossa fé. Enfim, que a gente vai poder crescer com aquilo. Eu realmente amei. E eu vou continuar aqui acompanhando o seu canal. Isabel Cristina é o nome dela. Despertar com Isabel Cristina. Eu agradeço do fundo do meu coração. Por você ter compartilhado com a gente novamente. Gente, vocês gostaram do vídeo de hoje? Deixa eu postar aí embaixo. Ajude esse vídeo aqui a chegar mais pessoas. E também já se inscreva nesse canal. Como eu disse antes. Nós temos vídeos todos os dias sobre lei da atração. Autoconhecimento e espiritualidade. Também. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se inscrevam no Telegram. O link tá na descrição. E vão lá no canal da Isabel Cristina. Que eu tenho certeza de que ela vai amar. Vão lá. Conheçam o trabalho dela. Os outros vídeos dela. Porque pelo visto ela fala sobre barra de axis. Várias outras coisas incríveis. Eu tenho certeza de que vocês vão amar também. Tá bom? Gente, gratidão enorme por terem assistido a estar aqui. Isabel. Meu beijo, minha linda. Você é muito linda. Viu? Gratidão. Um super e perutra. Merra beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.